Música Nessa semana lemos na Torá Parchat Vayerá e essa porção continua nos relatando a respeito do primeiro patriarca Avraham Avinu e a Torá nos descreve os passos daquele homem que foi a pessoa mais conectada com Deus desde o início da história da humanidade. Avraham Avinu era a vigésima geração desde Adão de Adão até Noé houveram dez gerações e de Noé até Abrão outras dez gerações e nunca uma pessoa estava tão conectada a Deus como Avraham Avinu por mais que houveram o próprio Noach, Noé descrito na Torá também como um tzadi como um homem íntegro e justo mas houveram outros tzadikim que eram uma exceção nas gerações anteriores mas ninguém nunca esteve tão conectado a Deus como Avraham Avinu que depois seria escolhido para se tornar o pai da nação judaica então Avraham era uma pessoa extremamente elevada alguém que optou e chegou ao monoteísmo, à crença num Deus único pelas suas próprias forças, pela sua iniciativa, pela sua própria descoberta por mais que ele veio de um berço idólatra, o seu próprio pai era um fabricante de ídolos, de santinhos, de estatuetas para idolatria e Avraham vai contra todo o establishment, contra a sua própria família ele destrói os ídolos, as estatuetas do pai, etc. é banido e perseguido no seu país pelas próprias autoridades, pela própria família Avraham não se intimida com tudo isso, porque a sua fé num Deus único é tão grande e sublime que ele supera todas essas provações, todos esses desafios e Avraham cada vez mais aprofunda-se nessa fé e está conectado a Deus mas no que se expressa essa conexão de Avraham, do primeiro judeu Abrão, com o divino diferente do que alguns poderiam pensar, que já que Avraham vivia num mundo politeísta num mundo idólatra, cheio de crenças falsas, cheio de fés tolas, em estatuetas, em ídolos, etc. então talvez o melhor que Avraham tinha para fazer era se isolar do resto do mundo já que ninguém o compreendia, mais do que isso ainda o perseguiam talvez podia imaginar que era melhor ele entrar num canto e ficar lá e se isolar do mundo, da sociedade e manter essa fé para si, eventualmente para os seus familiares mas deixar de lado o resto do mundo mas na prática nós vemos, a Torá nos conta nessa paraxá que Deus se revela a Avraham quando Deus se revela para Avraham logo depois que ele cumpriu a mitzvah do Brit Milah depois que ele fez a circuncisão com idade avançada, já com 99 anos de idade Avraham atende o comando divino e faz a circuncisão e mesmo no terceiro dia da circuncisão após a circuncisão, que é o dia mais dolorido mesmo naquele estado, nos conta a Torá como Avraham está na porta da sua tenda buscando visitantes, buscando pessoas para hospedar Avraham era um anfitrião de primeira categoria Avraham praticava a mitzvah de Achnazat Orhim de hospitalidade ele procurava, não só que ele acolhia visitantes ou pessoas que estavam passando pelo deserto, etc convidava na sua tenda para se alimentarem para beberem, para descansarem, etc mais do que isso, Avraham era proativo e saia em busca dos viajantes para poder cumprir essa mitzvah para poder cumprir a hospitalidade e mesmo nesse estado de saúde que ele se encontrava mesmo dolorido, etc Avraham não abria mão disso em outras palavras, e aí vem a revelação divina para Avraham com isso a Torá está nos ensinando nos fala o Rebbe como se obtém a conexão com Deus como nós nos vinculamos, nos ligamos profundamente a Deus não apenas através do estudo não apenas através da oração não apenas através da meditação contemplativa e absolutamente não através do isolamento sabe como a pessoa se conecta a Deus quando Deus se revela para a pessoa quando Deus se manifesta nas nossas vidas quando fazemos o bem para o próximo quando procuramos o bem do semelhante quando agimos em prol e benefício das outras pessoas quando amamos o próximo semelhante e procuramos ajudá-lo cada um à sua maneira então são essas ações são essas atitudes que atraem a revelação divina para a nossa vida são essas ações que fazem com que Deus se manifeste e se revele para nós mais do que qualquer estudo, oração, contemplação o que causa a revelação divina nas nossas vidas, no nosso mundo é fazer o bem para o próximo na prática ajudar o semelhante na prática isso atrai a revelação divina assim como aconteceu com Abraham Avino esse é um legado, uma mensagem para cada um de nós que a gente lembra o tesou e trouxe o bem de Deus e eu fiz isso eu vou fazer